Olá a todos, aqui é Marco Antônio Santos, agrometeorologista da Rural Clima, em parceria com a Baia. Vamos para as nossas atualizações climáticas dessa semana, hoje dia 8 de março de 2023. Antes de começar, eu quero parabenizar todas as mulheres, em especial você, mulher do agronegócio, meus parabéns pelo dia internacional da mulher, que vocês façam muito e muito sucesso, que vocês merecem. Então vamos lá, vamos começar mostrando aqui, reparem que uma frente fria está se formando, se formou ontem, terça-feira, sobre essa faixa norte da Argentina, norte do Paraguai, e vem avançando, então hoje dia 8 de março, mostra aqui chuvas relativamente boas, em grande parte aqui da faixa central e já caminhando aí para algumas áreas das regiões oeste da Bahia, que há muito tempo não chove, né? E aqui no sul, chuvas mais aqui na faixa leste. No entanto, essas áreas de instabilidade ganham um pouquinho de força ao longo da semana e chuvas mais regulares vão ocorrer. Essas chuvas quase que diárias, a gente já vem comentando isso desde a virada do ano, né? Ou seja, estamos indo para praticamente aí três meses, dois meses e meio, mais ou menos, falando em chuvas diárias, que vem atrapalhando a colheita, o plantio, os trato culturais e tudo mais aí, né? Nas regiões centrais, centro-oeste, sudeste e continue assim. E no sul, as chuvas é muito irregulares essa semana. E quando a gente olha os mapas para a semana que vem, isso me assusta um pouco, porque olha a quantidade de chuvas que está sendo previstas para essa próxima semana em toda a região central e norte do Brasil, com exceção apenas do norte de Minas, extremo sul da Bahia, que divisa com Minas, que ali não tem tanta chuva, que é a região ali de Montes Claros, essa região ali, pouquinhas chuvas. Mas olha o que acontece nas regiões do Mapitobá, isso na semana do dia 12 ao 16, ou seja, do domingo até quinta-feira da semana que vem, dá uma olhada. E aí, quando a gente olha um pouquinho mais para frente ainda, repare que ainda tem muitas chuvas, ou seja, a segunda quinzena de março será com muita umidade, com muita chuva em toda essa faixa norte do Brasil, e aí pegando também a região central. Mas marco e o sul do Brasil, o sul também terá chuvas. As frentes passam mais rapidamente, mas há previsões de chuvas. Essa semana, muito poucas chuvas na Argentina, no Uruguai e no Rio Grande do Sul, chuvas mais concentradas do Paraná para cima, lá no norte de Santa Catarina para cima, mas de uma certa forma há previsões de chuvas. E aí, no meio da semana que vem, lá para terça, quarta-feira da semana que vem, há previsões, aí sim, de chuvas muito boas entre os dias 14 e 15 e 16, quando a frente fria avança. E aí, quando a gente olha os mapas semanais, a gente observa que há muitas chuvas ainda por vir sobre, olha lá, aqui ó, semana que vem, para vir ainda no mês de março e o mês de abril, mostrando isso aí com chuvas regulares em todo o Brasil. Muito bom para as lavouras de segunda safra, como milho, feijão e algodão, entre outras, né? Também as capineiras, os plantios aí de sorgo, girassol, muito bem. E começa a trazer oportunidades boas para o plantio do trigo no Paraná agora em abril, né? E olha para o café, para a cana de açúcar também, condições excepcionais. E a tendência é que essas chuvas boas, volumes bons, se estenda pelo menos até meados de abril, porque depois de abril em diante, não há uma tendência de seca ou cortar cedo as chuvas, mas as chuvas não deverão ali ir muito bem até meados de abril e depois pancadas mais irregulares, ou seja, uma condição excepcional para as lavouras de segunda safra, bem como também para as culturas perentes, como café, cana de açúcar, citros, né? Laranja, hortaliças e todas as outras, né? E aí, ó, e para você que acompanha o Boletim do Clima, não deixe de entrar na área logada do site AgroBayer Brasil. Lá você tem acesso a conteúdos exclusivos e confere boletins do Clima diários, divididos por região. Eu mesmo estou fazendo esses boletins, é uns áudios muito bem que você pode acompanhar. Mas para ter esse benefício, você precisa estar cadastrado no programa de relacionamento Impulso Bairro. Então, acesse e conte com a gente para o seu planejamento estratégico agora em 2023. Então, além desses vídeos, temos também os áudios diários por região. Está muito legal aqui para saber do Clima. E lembre-se, quer saber mais do Clima? Entre em contato com a Bairro ou com nós aqui da Voral Clima. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos, um abraço especial às mulheres do agronegócio pelo Dia Internacional da Mulher.